E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise aí pros jogos do Campeonato Brasileiro a oitava rodada que acontece nesse sábado dia 27 e domingo dia 28, beleza? Então já tô postando aqui com um dia de antecedência pra que vocês possam acompanhar todos os jogos lembrando que é importante que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e esse conteúdo vai atingir mais pessoas, beleza? Então seu like, seu feedback, seu engajamento é muito importante, beleza galera? Então vamos lá Começando aqui pelo jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio, um jogo muito interessante o Grêmio tá vindo de bons jogos, inclusive venceu o Clássico contra o Internacional, um jogo muito disputado, né? O Atlético Paranaense vem pra esse jogo aí de uma sequência de duas derrotas, dentro de casa com bastinho em alto tem tudo pra fazer gol, mas o Grêmio também tem potencial de marcar aí mesmo jogando fora de casa então eu acredito no ambas marcam nessa partida, o ambas marcam paga acima de 2 lá na 8-8-bet então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Pela Mostwin que tem o Atlético Paranaense, pela qualidade que tem o Grêmio No jogo do Fortaleza contra o Vasco, também um jogo bem interessante o Vasco também é uma equipe de qualidade, por mais que tropece em alguns jogos por exemplo, contra o São Paulo esteve empatando no finalzinho, mas tomou 2 gols ali nos acréscimos contra o Santos acabou perdendo dentro de casa, teve uma sequência de 2 empatos, depois uma derrota contra o Bahia então o Vasco vem de sequência de tropeço, mas vem sempre marcando gol Fortaleza vem oscilando, teve um jogo bem interessante na Sul-Americana onde acabou vencendo mas também é uma equipe que toma muitos gols, então eu acredito aí no over 2 gols que paga muito bem pra essa partida o over 2 aqui, lá na 8-8-bet paga 1,60, então é a minha sugestão de aposta então ambas marcam também, pode estar entrando aí nesse confronto, viu? Cuiabá e Coritiba, jogo difícil, jogo complicado, pode até acontecer qualquer coisa, inclusive nada então eu prefiro deixar esse jogo de fora, tem vários jogos interessantes pra se apostar não adianta a gente quebrar a cabeça num jogo como esse por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro jogo muito bom, né? o Flamengo ali vem de um empate fora de casa contra o Nublense tem uma equipe que no Chile não tem tanta expressão assim e vários chilenos no elenco do Flamengo sofrendo críticas aí no Vidal, deficiência do aeroporto, do avião foi cobrado, torcida dizendo vai embora, vai embora, jogador sem vontade então eu acredito que a pressão que o Flamengo vem sofrendo faça com que ele faça um bom jogo dentro de casa onde tem um bom aproveitamento, né? eu acredito aí que o Flamengo vença a equipe do Cruzeiro que também tem qualidade, mas fica abaixo do Flamengo então Flamengo pra vencer é minha sugestão de aposta no jogo do São Paulo contra o Goiás São Paulo também conseguindo fazer bons jogos pegando uma boa sequência de jogos ali, ó três vitórias seguidas uma na Copa do Brasil, fora de casa contra o Bom Esporte depois o jogo dentro de casa contra o Vasco estádio lotado aí teve a Sul-Americana, fora de casa venceu, jogo difícil fora de casa então tem tudo pra vencer agora contra o Goiás também jogando dentro do seu estádio minha sugestão de aposta é vitória de São Paulo depois nós teremos aí, agora no domingo esses são os jogos de sábado passando pro domingo Corinthians contra Fluminense nesse confronto aí é um jogo bem interessante o Fluminense deu uma oscilada nos últimos jogos, ó três jogos sem vencer enfrenta o Flamengo, Botafogo e The Strongest tudo bem que foram jogos difíceis, foram clássicos mas a equipe precisa de um resultado positivo, né? Corinthians já não vence há bastante tempo também mas todo mundo sabe que dentro de casa em Taquera a torcida chega junto e esse vai ser um jogo especial pra o Corinthians que a torcida vai chegar junto também então aí acredito nas duas equipes marcando gols ambas marcam a minha sugestão de aposta beleza? o Corinthians perdeu pra o Flamengo mas jogou bem esteve em cima durante boa parte do tempo então acredito aí no ambas marcam pra esse confronto depois nós vamos lá pra Internacional e Bahia um jogo aí é bem interessante também Internacional vem de uma derrota contra o Grêmio e depois venceu o Metropolitanos na Libertadores jogando fora de casa já o Bahia não vence há quatro jogos eu acredito num jogo difícil aí um jogo disputado, truncado abaixo de 2,5 é minha sugestão de aposta não acredito que saia três gols nessa partida depois nós vamos pra Atlético Mineiro e Palmeiras dois times de muita qualidade ambas marcam a minha sugestão de aposta acredito no potencial das duas equipes e depois nós teremos aqui Red Bull Bragantino e Santos eu vou deixar de fora finalizar com Botafogo e América Mineiro nesse confronto aí Botafogo pra vencer é minha sugestão de aposta beleza? então essas são as minhas dicas que eu deixo pra vocês se você curtiu deixa o like se ainda não tem conta na 88bet é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas as melhores odds do futebol brasileiro você vai encontrar por lá R$50 grátis pra novas contas e 100% até R$200 no seu primeiro depósito beleza? um 88bet link na descrição se você quiser receber dicas de outros campeonatos lá no meu grupo VIP você vai encontrar na descrição também tem um link beleza? tamo junto e até o próximo vídeo